Tem receita do nosso Arraiá do Dutrine com a Laís Felicidade, que tá trazendo aqui uma receita que eu acho que vai fazer sucesso, porque vai paçoca. Paçoca e oque é uma delícia, né Laís Felicidade? Sensacional! Olha que linda! Essa receita ficou literalmente maravilhosa. É, a Laís Felicidade trazendo aqui uma sugestão pro seu Arraiá e pro final de semana também, que já tá aí ó, batendo na nossa porta, né Laís? Com certeza! E você tá no clima do Arraiá? Gostei do traje, que fofa! Toda de festa junina. Que bonitinha, até as pintinhas. Até pintinhas. Adorei, adorei isso mesmo, tem que entrar no clima, viu? Obrigada pela sua presença, daqui a pouquinho a gente volta aqui então pra fazer essa receita deliciosa, tá bom? E aí, e agora tem a Arraiá do Dutrine, roda a vinheta! A Arraiá do Dutrine, a Laís Felicidade, eu sei que ela gosta, é de se vestir na festa junina, né? De entrar no clima, né? De entrar no clima, gostei. Que bonitinha, gente, uma moça, uma baby. Até fita no cabelo. Irmã da Yasmin. E a Yasmin? Não é nem mãe, é irmã. Irmã, olha que fofa, linda. E aí, essa receita, é a paçoca gelada, é isso? Paçoca gelada, amei essa receita da York, olha, eles foram muito criativos. A hora que eu falei essa receita ontem, eu fiquei imaginando, deve ser bom por demais, porque paçoca, gente, é gostoso, né? Ficou sensacional. E é fácil, fácil de fazer, muito fácil. A gente vai precisar, Laís? Nós vamos colocar na panela, o leite condensado, tá? E daí, nós vamos colocar a paçoquinha. É tipo um brigadeiro. É como se fosse um brigadeiro, um pouquinho mais cremoso, porque vai uma quantidade maior de leite condensado, tá? Então, eu vou colocar aqui a paçoquinha inteira, porque ela é fácil de desmanchar. Paçoca, dá-lhe paçoca com o olho. Isso, eu dou uma amassadinha aqui, Maica, olha que fácil. E eu vou levar isso aqui na panela até que ele tenha uma consistência mais cremosa, como se fosse de um recheio mesmo, até que você veja o fundo da panela. Depois que você fizer essa etapa, você vai adicionar o creme de leite. Até dá pra colocar tudo aqui e mexer, mas como demora mais, eu achei que assim fica bem legal, tá? Então, a gente mistura aqui e vamos levar ao fogo. Perfeito. Ó, isso aqui, gente, não tem condições isso daqui, não tem como ficar ruim. E aí, a Ari ficou aqui, as meninas, as irmãs do bem também estão por aqui, todo mundo querendo experimentar essa receita. Nada bom, se você der um dia bom, hein, gente? Aproveitar, ó, der um dia bom. Então, a gente vai levar no fogo. E a gente vai ter que mexer durante um pouquinho, vai ter que engrossar, vai dar mesmo... Isso, a gente vai mexendo como se fosse um brigadeiro mesmo, tá? E ele dá ponto bem rapidinho, Maica, porque tem bastante paçoquinha, né? Entendi. Então, é maravilhoso. Então, enquanto a Laís vai dando esse ponto ali, deixa eu falar do bufato, Laís, Miss Dânia? Ah, pode lá. Pode ser? Pode, pode. Você também vai me dar selinho, Laís, Miss Dânia? Pra você! Você trouxe selinho pra mim, não acredito nisso. Você acredita? Vi lá que você tá já na segunda. Fiz a campanha, tá dando certo. Gostei lá no Instagram e, ó, deu certo, hein, Fernandinho? A hora que eu vi, eu vi que você tava com segundas intenções, né? Falei, ah, essa cartela vazia aqui tá querendo uns selinhos. Sempre. O Micael também tá nessa... Eu já escalei ele também. O Fernandinho, todo mundo aí, quem não tiver, né? Quem não tiver colecionando, manda pra nós aqui que a gente gosta. Bom, a Laís Felicidade, gente, tá fazendo aquela mistura do leite condensado com a paçoca rolha. Tem que dar o ponto. Já tá quase no ponto. O ponto tem que ficar... É, tem que ficar naquele ponto de brigadeiro, Laís. Naquele ponto de brigadeiro de colher, sabe, cremoso. Olha lá que legal o ponto. Maica, vou aproveitar que a câmera tá bem aqui em cima. Eu começo a passar a espátula. Quando ela começa a engrossar pra ficar no ponto de recheio, ele começa a mostrar o fundo da panela. Ó, tá vendo? Então, mais um pouquinho. A gente já coloca o creme de leite, daí a gente precisa deixar esse creme esfriar um pouquinho pra gente poder montar. Claro que eu já trouxe um pronto. Olha lá, já tá no ponto, ó. Passo a espátula e eu mostro o fundo da panela, tá vendo? Perfeito. Daí, nessa hora, eu posso adicionar o creme de leite. Deixa eu pegar aqui. O que que eu pego pra você? Por favor. Vou desligar o fogo. Aí desliga o fogo? Isso, pode desligar o fogo, tá? Só vou mexer um pouquinho aqui pra sair o vapor, pra não fazer bolinha. Ah, essa é a dica pra não fazer bolinha? Exatamente. Agora, deixa eu falar com vocês. Olha lá, gente. Hoje é dia da bolacha, você falou que se explicar. Você falou que é biscoito. Sim. Não, você falou que é... Falei que... Hã? Falei que... O que será? Será que é bolacha ou será que é biscoito? É, o que que é pra você? É, então. Como confeiteira que sou, né? Ah. Eu aprendi que os biscoitos, eles são industrializados. As bolachas, elas são aquelas caseiras. Porém, todavia, o nome de bolacha e biscoito depende de cada região. Exatamente. Porque tem região que biscoito é aqueles biscoitos de polvilho, sabe? Que eu também amo. Uma delícia. Aqueles mineiros. Eu também amo. Ó, prontinho. Misturei tudo. Eu vou precisar deixar ela gelar, perder tempo de calor pra poder montar. Coloca na geladeira que é rapidinho. Tá. E ela vai ficar, gente, nessa textura aqui. Nessa consistência, igual brigadeiro mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, vai votando lá no Instagram, biscoito ou bolacha? Olha só. Biscoito ou bolacha? Conta pra mim. Vai lá no Instagram, vitrine e revista ponto Londrina, tá bom? Eu já vou mostrar o resultado. Que sensação. Que delícia. Fica nessa. Ah, deixa eu tirar esse copo aqui, ó. Deixa eu tirar. Pode deixar, Fernandinho? Vou tirar esse copo aqui? Isso. Aqui, ó. Pra você mostrar ali como que fica, tá? Olha só. Fica nessa consistência, tá? Ele tem que ficar assim. Aqui ele já tá refrigerado. Então, a minha sobremesa, ela vai ter essa consistência. Cuidado pra não deixar muito, cozinhar muito o seu creme, que depois na geladeira ele vai ficar duro, ponto de brigadeiro de bolinha. Perfeito. E daí, Maica, esse aqui é o trabalho, tá? E agora a gente vai montar a sobremesa. Antes de você montar, tem um rapaz que tá me esperando pra falar das notícias. Vai lá. Eu posso falar com ele? Claro, com certeza. Mas eu entendi agora, biscoito é industrializado, não, biscoito é industrializado, bolacha é feita em casa. Se você ler no rótulo da embalagem, vai tá escrito biscoito, nananã, sabor e tal. É biscoito. Isso aqui é o biscoito de champanhe. Exatamente. Vamos olhar ele no... Hã? Que a gente chama de bolacha. Chama de bolacha. Né? Então, aqui nós temos o nosso biscoito de champanhe. A gente vai umedecer no leite, tá? Cuidado pra não deixar muito tempo dentro do leite, porque senão ele derrete. Então eu venho aqui, umedeço e vou fazendo camadinhas, ó. Como se fosse um pavê, gente. Como se fosse um pavê de paçoca gelada. É paçoca gelada, né? É pra deixar o seu arraiá mais gostoso e aproveita que dá tempo de você, né, curtir essa festança que tá quase acabando o mês, hein? Dia 20 hoje, gente. Dia 20. Semana que vem a gente parte pra finaleira de julho, hein? Acabou já o mês. Acabou o mês. Meu Deus do céu, que loucura. Ó, como eu sou dessas, eu já coloco várias e vou tirar. Isso é prática, né? É só uma passadinha mesmo, né? É, só uma passadinha. É que se você coloca demais, ela vai começar a depois soltar água na sua sobremesa, daí não fica tão legal. Tá. Aqui, ó, vou quebrar um pedacinho. Pra caber tudo. Pra caber tudo. E fica arrumadinho. Daqui a pouquinho tem o sorteio, tá, gente? Da Yoke, né? Vai contando aí pra gente no nosso Instagram o que não pode faltar na tua festança, Julina. E também tem o sorteio da Forte Dog Pet Shop, tá bom? Que tá presenteando, né? O seu amiguinho aí de quatro patas com uma super cesta pra você cuidar da saúde e do bem-estar dele, tá bom? Bom, então nós fizemos uma camada de bolacha, daí nós vamos fazer uma camada de creme, como se fosse montar um pavê mesmo. Inclusive, eu postei o negócio da Yoke lá e fui lá ver o que eles tinham de figurinha. Daí lá tem lá, pavê ou pra comer? Pavê ou pra comer? É aquela perguntinha do tio, né? Aquela perguntinha do domingo, né? Vou levar um pavê. É pavê ou pra comer, né? Essa aí não tem como, né? É a brincadeira que sempre surge, né? Sempre. O dito popular sobre o pavê. Com certeza. Então a gente faz uma camada com o nosso recheio, com o nosso creme de paçoca, tá? E a paçoca rolha da Yoke é sensacional, gente. É a melhor que tem. É muito bom. É uma delícia. Vocês não têm noção de como ficou. Você tá sentindo o cheiro, né? Não, o cheiro aqui, mesmo com o nariz trancado. Tô sentindo o cheiro que tá uma delícia. E vamos pra segunda camada. O cheiro da paçoca é realmente incrível, né? E daí, uma coisa que eu descobri hoje, achei muito maravilhoso, é que a Yoke, ela tem chantilly, gente. Chantilly em pó. Sabia disso, Maica? Eu não sabia, não. Nem eu. É esse que tá exposto aí, ó. Olha que legal. Olha só o pacotinho. É um pacotinho e que vem em pó. Eu trouxe ele batido, mas se tiver tempo, a gente bate pro pessoal ver. Que legal. Olha que sensacional. Aqui atrás tem na embalagem o modo de preparo dele, né? Tem o modo de preparo, que é muito prático também. Pode jogar. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso. Vamos ver aqui, ó. Modo de preparo na batedeira. Você vai precisar de 100ml de leite. Não use liquidificador, tá? Só a batedeira. Só a batedeira. Aí aqui atrás, gente, vai explicar tudinho, ó. O modo de preparo. Olha que legal. E o que é mais legal? Você compra o pozinho, você coloca leite gelado, porque tem outras marcas de chantilly que você não pode comprar e já usar. Você tem que comprar e esperar gelar pra poder bater. Isso daí, se você compra, já põe o leite gelado, já bate e já tá pronto. Olha, conserve na geladeira por no máximo dois dias. Isso. Que legal, gente. Então, ó, chantilly também dá iota pra você que não sabia, tá? Nossa, achei muito, muito, muito interessante. Olha, fala sério. Isso aqui. Ai, tá lindo, hein? Isso aqui. Ó, daí a gente espalha o nosso creme. E depois nós batemos o nosso chantilly. Que delícia isso, hein? Aqui eu já tenho o leite separadinho. E depois a gente faz a decoração. E come. E gela e come. Gela e come. É importante gelar, né? Porque, como se diz o nome, né? Isso. É paçoca gelada. Quanto mais geladinho, mais gostoso fica. E o legal é que não é uma sobremesa enjoativa. Eu já provei, claro, né? Eu fiz e já provei. Olha que ela tá deixando aqui. Desperdício, Laís. Confeiteira não lambe. Só os amigos das confeiteiras. Então eu posso, né? Pode. Nós vamos bater? Vamos pro intervalo? Vamos. A gente bate e mostra pra eles. A gente vai lá, daí a gente volta com mais tempo, né? Então fechou, então. Já voltamos, tá? Olha só, gente. Começamos a bater o chantilly, né? Esse aqui daí, ó, que é o pozinho. Você compra prontinho ali, ó. Só adicionar o leite. Começamos a bater no intervalo aqui. E aí, você tem algum tempinho ali ainda. Pelo menos um minuto, né? Isso. Durante um minuto, limpa a batedeira, a tigela e tal. Depois você bate um pouquinho, de dois a quatro minutos. Então, ela já bateu e aí ficou assim, ó. Até lá, tá formado. Aí fica assim, ó, o resultado. Olha que legal. Ele é super airado, bem leve, bem bacana. Hum, beleza, hein? E agora... Finalizamos. Não tem erro. E sabe o que eu trouxe hoje? Uma técnica que todo mundo pode fazer. Eu não trouxe manga de confeitar, não trouxe bico. Pra que todo mundo faça em casa com o que tem. Pra não ser só coisa de confeiteiro de... Exatamente. Verdade, assim, né? Profícia, né? Então, você, ó, pega uma colherzinha, pega o seu chantilly, pega uma colherzinha, esparrama por tudo. E depois você vai decorar com uma paçoquinha. Delícia. Enquanto a Laís vai fazendo esse processo, deixa eu ver quem ganhou a cesta da Yoke. Essa cesta gostosa com produtos pra você, ó, arrasar no seu arraiá. Dá tempo, viu, gente? Você que não fez arraiá ainda, ó, bora fazer o seu arraiá. Vamos ver quem foi a sortuda. Iracilda Barbosa Nascimento. Boa tarde, Maica. O que eu mais gosto no arraiá são essas delícias da Yoke. Ah, mandou bem. Isso mesmo. Nosso patrocinador fica feliz com a sua lembrança, viu? Passe aqui na Rua Biporã número 1000, pegar a sua cesta e arrasar no seu arraiá, tá bom? Combinado? Um beijo pra você, obrigada pela sua audiência, tá? E aqui a gente segue agora com a decoração. Olha que decoração mais difícil. Difícil, hein? Mas eu vou te falar, parece, né, uma sobremesa senhora que se apresenta de gente profissional mesmo, hein? Parece que você comprou. Comprou, parece que você comprou. Olha isso, Maica, não tem como ficar muito. Perfeito. E daí você joga a paçoquinha em cima e geladeira, gente. Olha que delícia. De um dia pro outro, né, pra ficar bem geladinho. Não precisa tanto, né? Depende da sua fome, da sua vontade. Depende da vontade. Então, aí a minha vontade já era tanto que eu já comi aqui o restinho aqui da sobremesa aqui, ó. Fui pegando aqui, ó, o brigadeiro. Enquanto a Laís me serve aqui um pedacinho dessa aqui, você vai me servir desse jeito, né? Servi, vou. Sua, peça, um pequeno pedaço. Adoro. Não tem problema não, esse aí a gente deixa. Deixa eu mostrar o Instagram da Laís Felicidade, gente, rapidinho, Bah. Laís Bolos, tá bom? Quem quiser acompanhar ela lá e fazer encomenda esse final de semana, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, esse final de semana dá tempo. Laís Bolos, tá? Um beijo pra todo mundo que acompanhou o vitrine. Deixa eu experimentar isso aqui antes. Gente, impossível ficar ruim isso aqui. Ó o Insta dela, ó. Laís Bolos, tá? Várias delícias pra você saborear e se divertir. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Adorei você aqui hoje no Clima Junino, tá bom? Ah, eu também adorei. Sempre muito bom.